Olá, é bom estar outra vez com você, que acompanha o canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Eu sou Jorge Carvalho, estou aqui outra vez para conversar e dessa vez nós vamos conversar sobre as condições sobre as quais funcionam a nossa escola pública brasileira e vou dar ênfase na escola pública do estado de Sergipe, tanto nas escolas estaduais como nas escolas municipais. Vamos conversar um pouco para a gente saber como é que é a organização das salas de aula, como é que são as características da entrada e saída dos alunos nesses estabelecimentos, como é que a gente se comporta, como é que a gente convive aí entre alunos, professores, servidores, exatamente no momento em que todos nós estamos querendo saber se a escola deve ou não voltar a funcionar. Esse é o nosso objetivo da conversa de hoje, para isso estamos aqui e vamos à nossa conversa. Vamos imaginar uma escola com 550 alunos, uma escola de ensino fundamental com 550 alunos, não é uma escola muito grande, entendeu? 550 alunos, qualquer escola de 6, 8 salas tem isto ou mais, não é? Então, uma escola desse tamanho vai ter mais ou menos, entre professores, funcionários e gestores, mais 50 pessoas. Então, estou falando no universo de 600 pessoas. Vamos imaginar que essa escola resolveu reabrir, né? Teve autorização do governo, o governo resolveu que as escolas podem reabrir, essa escola vai reabrir. Aí, está-se começando a estabelecer uma série de procedimentos e eu quero fazer uma observação que mais adiante eu vou retomar. Tanto o Conselho Nacional de Educação, quanto o Conselho Estadual de Educação de Sergipe, e os Conselhos de Educação dos outros estados, estão estabelecendo normas para o funcionamento da escola no período da pandemia. Aí, se estabelece, a partir das normas sanitárias, até porque, veja uma coisa, as normas que estão sendo estabelecidas são normas pedagógicas, não se está estabelecendo normas sanitárias. Eu me imagino que estão deixando as normas sanitárias por conta das autoridades sanitárias, o que eu vejo com preocupação, não porque as autoridades sanitárias não vão dar resposta, mas porque eu acho que as autoridades da educação deveriam pactuar isto com as autoridades sanitárias, porque se não for pactuado e normatizado, vai ficar ao sabor de cada escola. Mas, de um modo geral, há uma recomendação da Unesco que diz o seguinte, olha, nas escolas ninguém pode estar a menos de um metro e meio de distância do outro. Aí eu volto para a minha escola de 550 alunos. Oito horas da manhã, hora de começar a aula. Para eu dar acesso à escola, 550 alunos e mais 50 professores, funcionários e gestores, 600 pessoas, de quanto tempo eu vou precisar nessa operação, né? Para a aula poder começar às oito. Aí vai ficar cada um a uma distância de um metro e meio. Quantos profissionais com EPI, com equipamento de proteção individual, eu necessitarei ter na portaria da escola? Estou falando profissionais com luva, profissionais com avental, né? Manga comprida, fechado, com máscara, com face shield, né? Com equipamento de álcool gel nas mãos para colocar à disposição de cada um que for chegando, né? Que tipo de EPI efetivamente será definido para isso? E aí, é como eu raciocino sempre em termos de escola pública, apesar de que também a gente não pode deixar de considerar o raciocínio olhando a escola privada, eu pergunto no caso da escola pública, quem vai pagar por este EPI? O Estado vai fornecer o EPI para todos? Eu imagino que com 600 pessoas para entrar na escola, vai precisar de oito a dez pessoas na portaria para dar conta dessa operação, né? Sem falar nos equipamentos que nós vamos ter que ter na portaria dessa escola. Quantos tapetes com cloro, ou sei lá qual é o outro inseticida, bactericida, detergente que vai precisar para limpar os sapatos, para passar álcool nas mãos, quanto tempo necessário para fazer uma operação dessa monta, para que todos cheguem à escola, formem filas, fiquem a um metro e meio de um do outro, cada um seja identificado, tenha a temperatura medida com esses termômetros de testa, não é? Para saber se a pessoa tem condição de entrar na escola. Ou seja, todos teriam a temperatura corporal medida, os que estivessem com suspeita de febre seriam mandados de volta para casa, os demais ingressariam na dependência da escola. Mas não é só isso. Todo estudante carrega uma mochila nas costas. Essa mochila é um instrumento contagioso e potencial. É preciso higienizar essa mochila para essa mochila entrar na escola. Todas essas mochilas, 550 mochilas, e mais as bolsas de professores e funcionários, seriam sanitizados, né? E material para sanitizar isso tudo. Eu estou falando de uma grande quantidade. Não estou falando de um indivíduo. Todos os estudantes teriam que lavar as mãos. Eu teria que instalar equipamentos na entrada da escola. Pia, álcool gel, né? E nas salas de aula, como fazer para que as carteiras fiquem a um metro e meio de distância uma da outra. A sala de aula foi pensada num projeto arquitetônico no qual o arquiteto não tinha o problema do Covid-19. E as carteiras estão a poucos centímetros uma da outra, né? E agora eu tenho que ter a carteira um metro e meio uma da outra. Mas eu tenho uma sala de aula com 40 alunos e tenho 40 carteiras lá dentro. E aí, quantas salas de aula eu vou dispensar de ir para a escola para poder ter carteiras a um metro e meio uma da outra? Eu estou dando esse exemplo. Talvez esteja até exagerando. Para perguntar, essa realidade da reabertura da escola agora é possível? Mesmo sabendo que é necessário que todas as janelas fiquem abertas, que não precisa ter ar-condicionado. Mas eu vou saber também. Todos os alunos devem usar máscara. Vou imaginar aqui uma escola que funciona 8 horas por dia. Em média, cada aluno ia usar de 4 a 6 máscaras por dia. Nessa minha escola de 600 pessoas, que eu estou usando como exemplo, eu consumiria por dia, por dia, pelo menos 3.600 máscaras por dia. Quem vai pagar 3.600 máscaras? Ora, máscara é um equipamento caro. As famílias pobres podem dar 6 máscaras por dia aos seus filhos para ir à escola? Talvez as famílias de classe média, da escola particular, tenham condição de oferecer. A depender da atividade da criança, talvez precise até mais. A depender do dia, a depender do comportamento. Tem aluno que passa dois turnos na escola. E aí, eu pegar, por exemplo, a rede estadual de Sergipe. Eu estou falando, Samarone, de 1 milhão de máscaras por dia. Só nas escolas estaduais. E se eu botar as municipais, eu estou falando de 3 milhões de máscaras por dia. Eu pergunto a você, é execuível? Ou seja, estou dizendo, olha, o consumo será, num estado pequeno como Sergipe, só na escola pública, não estou considerando aqui a escola privada. Na escola particular, são 120 mil alunos matriculados na educação básica. Mas na escola pública, eu terei necessidade de ter 3 milhões de máscaras por dia, 90 milhões de máscaras por mês. E para higienizar pátios, e para higienizar biblioteca, e para higienizar banheiro, e para higienizar laboratório, refeitório, demarcar os espaços para respeitar o distanciamento. Por exemplo, o pessoal na cozinha, como é que vai funcionar? Um conjunto de problemas para o qual a escola não foi treinada. Para o qual a escola não foi preparada. Não tem autoclave na escola. Não tem autoclave. Ou seja, vamos ter que viver sem aglomeração. Como é que eu vou organizar a sala de aula? Vamos voltar em dias e horários escalonados. Vamos limitar a circulação de pessoas na área externa e no interior da escola? São as teses que estão em circulação. Talvez eu esteja sendo exagerado ou falando alguma bobagem pela falta de formação. Mas é o que eu tenho lido nos documentos oficiais, é o que eu tenho lido em relatórios, é o que eu tenho lido na mídia. No intervalo, nós estamos há cinco meses em casa. Há cinco meses. As escolas pararam de funcionar. O ato para que elas parassem de funcionar foi publicado pelo Ministério da Educação no dia 18 de março. Então, veja, estamos há cinco meses todos em casa. E aí eu vou querer que crianças, vamos para o ensino fundamental 1, que crianças de 8 anos, 9 anos, eu tenho visto, por exemplo, matérias, eu tenho visto, por exemplo, jornalismo me dizendo do Japão, da França, da Suíça, as crianças chegando na escola, numa disciplina e num protocolo de distanciamento com corredores, com corredores que se transformam em espaços de mão única. Só pode ir numa direção. Mas essa não é a realidade do edifício escolar brasileiro. Esta não é a realidade do edifício escolar sergipano. Há questões que determinam o retorno às aulas que eu penso que, por enquanto, elas são mais questões de natureza econômica do que questões de natureza pedagógica. Ou seja, nós, diferente de países como os países da Ásia, da Oceania, da Europa, ainda não temos, eu penso, no meu modo de ver, condição de estabelecer, vamos estabelecer o retorno às aulas. Alguns estados tentaram estabelecer, o estado de São Paulo já estabeleceu o dia e já recuou. Tem outro lado da questão, ficar em casa também está difícil. Entendeu? Olha, eu levantei alguns dados. Se eu pegar as quatro redes, a rede particular, a rede privada, a rede municipal, a rede estadual e a rede federal. Se eu pegar as quatro redes de educação básica, nós temos 543 mil alunos. 268 mil alunos de escolas municipais, é a maior matrícula hoje, são os municípios. 150 mil alunos de escolas estaduais. 120 mil alunos de escolas particulares. E 4.700 alunos de escolas federais. Ou seja, desse total que eu dei, de 543 mil, eu tenho 423 mil alunos em escola pública. A Unesco fez um levantamento, né, na maior parte dos países. A regra é que, na escola pública, a regra é que 10% está tendo aula remota. E 90% não está tendo aula nenhuma. Eu estou falando de que nós temos hoje, em Sergipe, 380 mil alunos sem aula. Não é pouca coisa. É um problema gravíssimo. Gravíssimo. E, por outro lado, estou dizendo, nós não temos condições de voltar. Entendeu? Você veja que dilema está se vivendo hoje. Por quê? Por que esses alunos não estão tendo aula? Não estão tendo aula por N razões. 25% dos domicílios dos alunos de escola pública, entre nós, não tem nenhum sinal de internet. Nenhum acesso à rede mundial de computadores. Ou seja, não há como ter aula remota. Os alunos que têm esse acesso, e as pessoas que têm nos seus domicílios esse acesso, mais de 70% são redes de internet de baixíssima velocidade. Que não dá condição de você ter atividades pedagógicas, de você baixar aplicativos e de operar esses aplicativos pela rede. Entendeu? Porque a tecnologia de internet disponível para essas pessoas não dá acesso. A maioria faz isso por telefone celular. Mas não é pelos telefones celulares, pelos iPhones, que a classe média alta e os ricos usam. É por aparelhos que dá para usar o Facebook, dá para mandar uma mensagem pelo Messenger, mas acabou. Não tem outros recursos para você baixar a aula. Eu sou casado com uma professora. Eu vejo, por exemplo, a dificuldade dela para receber dos alunos as tarefas que passam. Porque os alunos não têm acesso à internet. Os alunos não têm acesso à rede de computadores. E isso é complicadíssimo para a gente falar em aula remota. Que foi o que as nossas autoridades estabeleceram. O Ministério da Educação, ainda no mês de março, baixou uma portaria maravilhosa. A portaria é muito boa. Regulamenta como é a atividade remota enquanto durar a pandemia. Mas esqueceu de um detalhe. Não há acesso à rede mundial de computadores na maioria dos lares dos alunos da escola pública brasileira. Este é o fato que nós estamos vivendo. Se a gente voltar, porque aí eu vou voltar a uma questão que eu disse lá no início. O meu entendimento é que a questão da volta é menos pedagógica e mais econômica. Olha, a consciência da sociedade é o que eu penso. Pode ser que eu esteja errado. Mas as observações que eu faço. A consciência da sociedade em relação à pandemia é mais a consciência econômica do que a consciência sanitária. A consciência da sociedade em relação ao problema pedagógico que nós estamos vivendo é mais a consciência econômica do que a consciência sanitária. No fundo, as famílias descobriram um problema grave. Mesmo as famílias da classe média que têm condição de ter seu filho sentado em casa diante de um notebook, um celular que tem alta velocidade de internet e que pode fazer as tarefas escolares. Mas aí o menino começa a demandar, porque uma criança não consegue fazer a tarefa escolar sozinha. Na escola ela tem a professora para atendê-la. E em casa a professora não está, ela vai chamar os pais. Vai convocar os pais. E os pais, neste momento, ou estão trabalhando remotamente, no mesmo horário, ou então não têm a formação que a professora tem para ajudar o filho a fazer aquela tarefa. O filho quer fazer uma tarefa de frações. E nem sempre o pai que ele tem em casa, ou a mãe que ele tem em casa, tem condição de ajudá-lo naquela tarefa de fração, ou numa questão de biologia, ou numa questão de gramática. Ou de história que se apresenta para o menino naquele momento. Então, as famílias brasileiras estão descobrindo o seguinte. Olha, professor é mais importante do que o que eu pensava. Professor tem uma função relevante na aprendizagem do meu filho que eu não percebia. E aí agora, com a pressão econômica para retornar às atividades, entra uma tarefa que os pais começam a se perguntar. E com quem eu vou deixar esses meninos? A escola tem cumprido uma outra função, que não é a função pedagógica. A função de ser guardiã dos filhos enquanto os pais estão no mundo do trabalho. E todas essas funções agora estão trancadas no espaço, que é o espaço doméstico. O Conselho Nacional de Secretários da Educação Brasileira, que é uma instituição muito importante, muito séria, que dá uma grande contribuição ao país, ele tem um grupo de trabalho sobre a retomada das aulas presenciais. Esse grupo tem levantado situações as mais diversas. Mas não há ainda ninguém que tenha encontrado um mecanismo, ninguém que tenha encontrado uma fórmula, ninguém que tenha encontrado um caminho razoável, com segurança sanitária, com confiabilidade pedagógica, para que a gente possa retomar as atividades escolares do Brasil e em Sergipe nesse período. Eu sou pessimista, entendeu? Eu não sou otimista. Há um problema? Há. Há complicações de caráter econômico para a sociedade brasileira postos nesse momento? Há complicações profundas que podem criar prejuízos sociais marcantes. Há implicações sanitárias? Há. E há um outro problema que agrava muito a questão da escola. Que problema é esse? Faz tempo que nenhum outro evento na vida brasileira não expõe tanto as vísceras da desigualdade social manifestada no ambiente da escola quanto este problema desta pandemia agora. Ela colocou a enorme distância que existe neste país entre os filhos da escola pública e os filhos da escola particular. Isso foi evidenciado com muita força, com muita energia. Há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada professora Dorinha, da deputada Tabata Amaral e do deputado Dilvan Alencar, que tenta regulamentar algo que já é previsto, que é os recursos do Fustel que se destinam à escola pública que nunca foram gastos. É um fundo de 26 bilhões de reais que está parado há anos no Tesouro Nacional. Esse fundo seria suficiente para colocar internet de banda larga em todas as escolas públicas brasileiras. Ele permitiria que o Brasil usasse uma banda do satélite de comunicações e tivesse internet de banda larga em todas as escolas públicas do país. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, olha, por mais que a gente queira adorar essa pílula, os filhos da escola pública não estão tendo aula desde março deste ano. Os filhos da escola particular estão tendo predominantemente. Mas quando a gente fala em escola particular, numa cidade como Aracaju, a gente pensa no Colégio do Salvador, no Arquidiocesano, no Master, etc. Mas se você for no bairro Santos Dumont, ou no Lamarão, ou no Marco Freire, tem um monte de escola particular que não tem internet, não tem banda larga, não tem nenhuma condição de fazer com que os meninos, na pandemia, estejam estudando. E isto, na minha opinião, no meu modo de ver, no meu olhar, e pode parecer uma contradição com o discurso que eu estou fazendo, vai acentuar um problema da desigualdade do conhecimento. Vai acentuar um problema porque eu penso que nós vamos ter no ano que vem uma evasão escolar mais elevada do que nos anos anteriores. Porque você veja, um menino pobre que passa cinco meses sem escola, quando reabrir, certamente um percentual elevadíssimo não vai retornar à escola. Um percentual elevadíssimo vai evadir, evade anualmente, sem um problema como deste ano. Então, eu penso que haverá uma tendência a elevar os números de evasão escolar. E isso aumenta mais ainda o distanciamento. Um distanciamento que a sociedade vai sentir, tem havido nos últimos anos uma tendência no país todo de elevação da participação e da aprovação de alunos da escola pública no Enem. Eu não estou falando na política de cotas, não. Fora da política de cotas. Tem havido essa tendência, a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Tiradentes atestam isso. E em todo o país há atestados disso. Eu penso que isso vai cair. Entendeu? Por quê? Pela seguinte razão, você pensa um menino que está no terceiro ano do ensino médio. Se ele é da classe média e está em uma escola privada, ele continuou tendo aula. Mas se ele é da escola pública, A tendência é que 90% esteja sem ter aula nenhuma. Há uma ou outra escola que está oferecendo conteúdo. Mas o problema, mesmo quando a escola pública oferece conteúdo, é saber se o aluno, pelas suas condições familiares e sociais, ele está recebendo esse conteúdo. Vamos supor que amanhã haja um ato de governo, dizendo a partir do dia 1º de setembro as escolas voltam a funcionar em Sergipe. Eu pergunto a você, o padrão de contágio em Aracaju é o mesmo do CUMB? O padrão de contágio do CUMB é o mesmo de Nossa Senhora do Socorro? O padrão de contágio de Nossa Senhora do Socorro é o mesmo de Niaroba? Dá para começar de vez nos 75 municípios? Ou é há municípios onde vai poder começar e outros que não vai poder? São problemas que estão postos e que eu não sei até que ponto uma sociedade como a sociedade do Estado de Sergipe está preparada para este debate, está preparada para a solução desse problema do retorno escalonado, por exemplo. Vamos supor que a gente reabra, preencha aqueles requisitos todos que a gente discutiu aqui no início. E aí eu pergunto a você, e o transporte para a criança chegar na escola? A gente tem alguns exemplos. Olha, o Ateneu Sergipe, isso é uma grande escola sergipana de ensino médio, de muito sucesso. Aí você pega a matrícula do Ateneu. As pessoas que estudam no Ateneu moram em diferentes bairros da cidade de Aracaju. Alguns usam transporte. E alguns moram até em municípios da grande Aracaju. Entendeu? Alguns usam transporte escolar. Outros usam transporte coletivo comum. Se amanhã você disser que reabriu as escolas e recomeçaram as aulas, será que algum de nós tem alguma dúvida que o serviço de transporte coletivo e o transporte escolar vai estar circulando cheio de pessoas? Não é? Eu pergunto, e aí, alguém combinou com o vírus, diz, olha, aquele ônibus tem estudante vírus no ataque, aquele ônibus não, por favor. Então, quer dizer, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu penso que, por exemplo, o transporte é uma ameaça gravíssima à reabertura da escola. Porque não tenho dúvida que o transporte será um foco de contágio muito grave. Os filhos da classe média, os filhos da classe média, tem o carro de papai que leva eles na escola. Mas os filhos do povo vão de ônibus, de transporte coletivo, vão de van, vão de transporte escolar, em veículos que não há como você manter uma sanitização e uma profilaxia que evite o contágio. Que certamente serão espaços de difusão da doença. Serão espaços de contágio da doença. Há lugares, outros países, que adotaram um modelo híbrido. E São Paulo está querendo adotar. O pai decide, olha, meu filho vai para a escola, o pai decide e meu filho fica em casa. Certamente, para quem tem em casa um espaço, uma sala, uma biblioteca, um escritório com internet de banda larga, com bons notebooks, com celulares, Há condições técnicas, sim. A Secretaria da Educação do Estado tem um bom programa de gerenciamento disso. Eu tenho olhado aqui em casa o aplicativo quando é usado por minha mulher. Mas, o problema não é o aplicativo. O problema é o aluno que não tem condição de usar o aplicativo, entendeu? Esse é o problema. E há um outro problema também. Até onde os professores estão preparados para usar isto. Veja, nenhum de nós recebeu formação na universidade, nos nossos cursos de licenciatura para isto. E, nesses cinco meses, não houve como ter nenhum programa que formasse os professores, a massa de professores, para operar bem com isso. Isso é um problema. Eu intensifiquei o uso das redes sociais e me tornei produtor de conteúdo. Eu estou produzindo vídeos para o YouTube, eu estou participando do Instagram, do Facebook, etc., etc., etc. Eu tenho dificuldade em operar esses programas. Algumas vezes eu tenho que pagar um profissional com o meu dinheiro para me ajudar a produzir alguma coisa. E, olha, que eu avancei bastante. Eu aprendi a editar vídeo. Mas isso não é fácil. Isso requer investimento, né? Disposição. Por exemplo, eu comprei essa semana luz, comprei tripé, comprei isso, aquilo. Mas, veja bem, será que as pessoas podem fazer isso de um modo geral? É uma questão que está posta. E a quantidade de horas de trabalho adicional? Porque se engana quem achar que com o uso da tecnologia remota reduziu a quantidade de horas de trabalho. Não. Aumentou a quantidade de horas de trabalho porque você passou a fazer coisas que antes havia uma equipe de profissionais fazendo. E agora não há uma equipe de profissionais fazendo. Há algo que a gente não pode perder e deixar de ter a perspectiva. A escola existe para fazer com que todos tenham a oportunidade de assimilar saberes, de assimilar conhecimento. E, inclusive, é um ordenamento constitucional. Isso deve ser oferecido a todos igualmente. Nas condições que a pandemia nos colocou, a distância aumentou na possibilidade de acesso ao conhecimento escolar. Ao saberes sistematizados que a escola oferece à sociedade. Porque, efetivamente, efetivamente, não há como manter a igualdade escolar onde há desigualdade social. E a desigualdade social entre nós é muito grave. Então, muito obrigado a vocês todos. E vamos continuar pensando, refletindo e engajados na luta para que a sociedade possa superar essas desigualdades sociais que são as desigualdades escolares. É isso que eu queria dizer a todos. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado.